Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers, e eu sei, gente, que a gente tá no finalzinho do mês de setembro. E agora que eu vim trazer o Leituras do Mês pra vocês, fiquei aí umas semanas sem gravar vídeo, acabou sendo muito difícil na faculdade, muita coisa pra fazer, fiquei muito enrolado. Mas agora estou de volta aqui no YouTube, não se preocupem. E eu vou falar tudo que eu li durante esse mês de agosto, foi um mês que eu li bastante coisa. Eu li bastante livros em e-book também, li vários e-books, o que foi legal, porque eu não tinha tanto costume assim de ler e-books, e foi uma experiência muito boa. Eu consegui cumprir toda a minha tibiar de agosto e ainda li mais livros fora da tibiar que não tava previsto ali, e foi muito bom. Antes de eu começar a falar de todas essas leituras, então, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Me siga nas minhas redes sociais, eu sou o Lockfishers em todas elas, Twitter, Instagram, TikTok, e também na Twitch, tô fazendo sempre lives lá na Twitch todos os dias, então me acompanhe por lá, vamos ler juntos por lá. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, quiser comprar algum desses livros que eu vou mencionar aqui nas leituras, os meus links da Amazon estão sempre ali embaixo na descrição, comprando pelo meu link você me ajuda muito, porque eu ganho comissão. Conheça também o meu projeto do Catarse, que é um projeto muito legal, que você pode me apoiar aqui como criador de conteúdo, tá sempre ali embaixo na descrição também, catarse.me.lickfishers. Eu comecei o mês, gente, lendo Jane Eyre, eu tô assim nessa vibe de todo mês ler pelo menos um clássico e tal, tá sendo bem legal isso, e eu finalmente li Jane Eyre, que é um livro que eu queria ler há muito tempo. Esse livro, ele é um romance de formação, então ele é desde a época que a Jane Eyre era criança até a vida adulta dela, várias aventuras e coisas que acontecem com ela, quando ela se muda de um lugar pro outro, como a infância dela foi difícil, mas ela encontrou coisas pra buscar, significados na vida, se apaixonou, trabalhou no colégio onde ela estudou, trabalhou também numa mansão lá onde tinha um mistério e tal, com toda aquela coisa meio gótica, assim, que tem nesse livro, né, desse gênero que é esse livro. E, gente, é um livro que eu me apaixonei demais, gente, sério, a história desse livro é maravilhosa, a escrita da Charlotte Brontë é muito, muito incrível, é uma escrita muito imersiva, as descrições são ótimas, eu consegui o tempo inteiro me sentir dentro de todos os ambientes do livro, sabe? Ele é um livro grande, mas a leitura dele é muito rápida, porque ele realmente é muito, muito bom. Foi um livro que eu dei cinco estrelas e eu favoritei, porque, assim, gente, foi simplesmente maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo essa leitura. Eu li ele nessa edição aqui, que tinha ficado gratuita na Amazon, né, então eu aproveitei ali pra ler ele em digital no Kindle, foi uma experiência muito boa. Depois, gente, eu fui participar da leitura conjunta que a Pathy, a Patricia Lima, tava fazendo lá na Twitch, que foi com a trilogia Simon Snow, que foi lançada aí, relançada pela editora seguinte. Eu tinha lido o primeiro livro, Carry On, há muito tempo atrás, lá em 2016, se não me engano, que foi quando ele lançou, e eu não tinha gostado muito, mas eu achava que poderia ser por causa da tradução, então eu resolvi reler ele agora com a nova tradução, e eu gostei muito de toda a trilogia, acabei me empolgando ali, e li toda a trilogia muito rápido, gente. Eu acho que em questão de uma semana, ou no máximo uma semana e meia, eu li todos os livros, e olha que o primeiro livro tem 400 e poucas páginas, e o terceiro livro tem 500 e poucas. São livros bem grandes. Essa é uma trilogia de fantasia, lançada pela Rainbow Rowell, que é sobre os personagens que a Cat escrevia lá no livro Fangirl, que era uma fanfic que ela escrevia de uma saga de livros famosa, só que aí a Rainbow Rowell que dá mais vida pra esse personagem, e trazê-los em uma trilogia, né? Então, é uma trilogia aí de fantasia YA, que tem temática LGBTQIA+, e esses livros têm uma escrita muito gostosa de ler, é realmente muito rápido de ler, a fantasia dele é muito legal, tem um vídeo que eu gravei com a Pathy lá no canal dela, então eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, que são seis motivos pra vocês lerem essa trilogia Simon Snow, realmente é uma trilogia que eu gostei muito, gostei bastante da representatividade que tem nesse livro, gostei bastante do romance também, e do sistema de magia, que é muito legal. A gente também fala do sistema de magia lá no vídeo da Pathy, que é um sistema de magia onde a magia depende dos seres humanos normais, os que não são mágicos, sabe? A gente tem vampiros também lá, no segundo livro a gente tem uma aventura muito legal, com uma road trip, assim, que desenvolve bem a personalidade de cada um dos personagens, sabe? Deixa os personagens mais vivos, mais tridimensionais, isso é muito legal. E os personagens têm toda aquela insegurança da adolescência, sabe? Todas aquelas coisas de personagens adolescentes mesmo, e toda essa ambientação da escola de magia também é muito legal, a gente tem algumas criaturas mágicas também, tem algumas coisas meio aleatórias, assim, na história, devo confessar, né? E eu acabei dando 4 estrelas pro primeiro livro, 4 estrelas pro segundo, e o terceiro, que eu achei que ele foi um pouquinho aleatório no final, mas que ele conseguiu ainda fechar tudo ali bem, eu acabei dando 3 estrelas e meia. Então, é uma trilogia que eu recomendo bastante, ela começa ali, eu acho que classificação indicativa, mais ou menos 14 anos por aí, e no último livro, se eu não me engano, é 16 ou 17, não lembro direito agora. E o romance que tem nessa trilogia é muito legal, porque é aquele romance que primeiro são inimigos, sabe? E depois eles se apaixonam, sabe? Então, isso é muito legal, é muito divertido, as picuinhas que eles têm um com o outro, sabe? Como que é a questão deles serem rivais e depois se gostarem, admitirem isso, é muito divertido. É uma trilogia que eu acho que vale a pena ler, porque ela te ajuda muito a sair da ressaca literária, te ajuda a ler mais, sabe? Porque é uma leitura leve, uma leitura gostosa, e os personagens são muito divertidos, sabe? Os personagens são engraçados, eles são personagens que se metem, assim, em situações muito doidas e coisas arriscadas, e tem situações, assim, literalmente, de eles correndo do perigo, sabe? É muito divertido. Eu gostei muito mesmo dessa trilogia, valeu muito a pena ter relido esse primeiro livro, né, pra ler a trilogia com essa nova tradição. A tradição tá ótima, tá impecável, não tá nada engessada como era a antiga tradição de Carry On. Enfim, gente, eu amei essa trilogia. Depois eu li O Ceifador, do Neil Shusterman, que foi a leitura conjunta do meu projeto do Catarse, no mês de agosto. E, gente, eu tinha lido do Neil Shusterman O Fundo É Apenas O Começo, e eu tinha amado a escrita dele. Achei a leitura muito, muito boa desse livro. É um livro muito profundo, assim, que traz questões muito fortes. Ele tem alguns gatilhos com suicídio e tudo mais, né? Mas, quando chegou no Ceifador, eu achei realmente que eu ia gostar, mas o livro não funcionou pra mim, gente. Eu acabei dando duas estrelas e meia pra esse livro. É um livro onde a nossa sociedade conseguiu resolver ali todos os problemas da humanidade, de doenças e tudo mais. E aí, como as pessoas não estão mais morrendo, porque não ficam mais doentes, não tem mais nenhum problema, assim, elas acabam tendo que selecionar algumas pessoas, escolher algumas pessoas pra serem os ceifadores e matarem as pessoas. E eu achei que todo esse sistema distópico aí, ele não funcionou, sabe? Porque os ceifadores matavam qualquer um a qualquer momento, não era quem viveu mais tempo, sabe? Uma pessoa que nasceu há pouco tempo ali, que viveu poucos anos, ela poderia ser morta se o ceifador selecionasse. E tinha toda uma corrupção ali dentro dessa questão da ceifa e tudo mais. E eu achei muito, assim, sabe? Uma coisa de meio banalização da vida e tudo mais. Então, foi um livro que me fez mal, assim. Eu não gostei de ler, realmente achei que tem umas coisas meio pesadas e que não faziam sentido, sabe? Por exemplo, pessoas milionárias sendo mortas e tendo que ceder, por exemplo, a sua mansão pro ceifador só porque ele queria, sabe? Sendo que os ceifadores eram pessoas normais, eles não eram pessoas superpoderosas nem nada assim. Então, qualquer pessoa poderia matar um ceifador, por exemplo, matar de vez, sabe? Porque quando uma pessoa é morta, ela consegue voltar à vida nessa trilogia, né? Nesse livro, enfim. Só que tem alguns jeitos de burlar isso, tipo, né? Arrancar a cabeça fora da pessoa, por exemplo, né? Ou tacar fogo nela e não ter mais o que ser revivido do corpo, né? Então, é uma coisa, assim, que eu achei muito banalização daquilo e que não fazia sentido aquela estrutura da sociedade deles pra mim, sabe? Eu achei que aquilo não funcionaria, mesmo que a gente conseguisse chegar numa tecnologia, que a gente conseguisse resolver todos os problemas e fome, né? Miséria, tal, tal, tal. E eu acho que não funcionaria, sabe? Eu acho que não teria como aquilo acontecer. As pessoas grandes, poderosas do mundo não iam permitir que eles ficassem à mercê dos ceifadores, sabe? Então, eu achei tudo muito falho, tudo muito cheio de buracos, assim. E eu não pretendo continuar a trilogia. Também é um livro que ele tem alguns gatilhos, então verifiquem aí, porque ele tem alguns gatilhos relacionados à depressão também, ao suicídio e tal, que pode ser um pouquinho pesado pra algumas pessoas. Outro livro que eu acabei lendo também com a Pathy lá na Twitch dela foi um livro de fantasia único, que é um lançamento da Galera Record, também li em e-book, que foi Os Garotos do Cemitério. Esse é um livro de fantasia YA também, né? Eu li bastante fantasias YA aí. Ele também é um livro com temática LGBTQIA+. E ele é um livro que o autor é trans e o personagem também. E dentro da história lá, da mitologia, a gente tem uma mitologia de bruxos ali, uma coisa meio latina, que tem a ver com o México e tudo mais, e Dia de los Muertos. Então, traz essa mitologia que é muito legal. E dentro dessa mitologia aí dos bruxos, né, eles acabam tendo um ritual lá, uma espécie de iniciação pros meninos e um tipo de iniciação pras meninas, né? E pelo Iadriel, que é o protagonista ser um menino trans, ele acaba fazendo por conta própria esse ritual junto com uma amiga lá, porque o Coven lá, vamos chamar assim, que é de bruxos deles, né? Eles acabam acreditando que a Dona Morte lá, a deusa da morte e tal, que é quem abençoa os bruxos, que ela não vai abençoar ele como bruxo, né, por ele ser um menino trans. Então, tem toda essa questão envolta no livro, né? Essa questão é muito bem trabalhada na história, e aí a gente acaba tendo um romance muito legal, porque aparece um fantasma na história, que é invocado ali de forma que eles não estavam esperando. Gente, o livro é muito, muito, muito legal. Tem algumas coisinhas que são meio bobas, algumas coisinhas meio previsíveis. A escrita do autor, em alguns momentos, eu achei que ela não foi uma escrita, assim, muito boa, mas a história em si é muito legal, a mitologia que ele criou é muito legal. Essa coisa embasada na cultura latina, na cultura do Dia de los Muertos, é muito massa. Tem o negócio de ter um dia ali do ano, né, que é esse Dia dos Muertos, que eles conseguem ver pessoas que já morreram, pessoas que eles conheciam que eram bruxos, sabe? Isso é muito legal. E toda a mitologia dos bruxos ali é muito massa. Os bruxos e as bruxas têm habilidades diferentes, as bruxas conseguem utilizar poderes de cura, assim, o que é muito legal. É uma história que eu gostei muito, eu achei que teve uma parte do final ali, que foi a questão de romance, eu achei surpreendente, porque eu não esperava como que o autor ia conseguir resolver esse negócio do fantasma, esse negócio do romance, mas ele resolveu de uma forma muito legal. Só que a questão da trama principal da história ali, com o vilão e tal, eu achei um pouco previsível, um pouco bobo, eu já desconfiava do que aconteceu, eu já desconfiava ali do vilão e tal, mas mesmo assim foi um livro que eu gostei bastante, eu acabei dando quatro estrelas e meia pra ele. E assim, é uma fantasia de volume único, gente, então ela tem começo, meio e fim, e é só aquilo, não tem nada de série, não tem outro livro pra ler, então isso é muito legal, fica aí a dica pra vocês. Aí a gente acabou os livros digitais que eu li, os livros que eu li em e-book, e aí a gente vai pros físicos. Eu li o conto que tem aqui no final de O Príncipe Cruel, que é o conto As Irmãs Perdidas, não vai dar pra enxergar aqui, meu Deus, muita luz, ó, que é As Irmãs Perdidas, ele é um conto que tem mais ou menos umas 30, 40 páginas por aí, nossa gente, tá dando muito reflexo aqui da luz, acho que vou deixar assim, ó, e é um conto muito gostosinho, muito fofinho, que fala sobre as irmãs ali, as protagonistas que são gêmeas, e coisas que aconteceram com elas, sabe, a questão da relação de uma com a outra, e é um conto assim, eu dei cinco estrelas, Holly Black nunca decepciona, Holly Black sempre perfeita, eu amei As Irmãs Perdidas. Gente, eu acabei finalizando uma trilogia, que foi a trilogia Sereia, eu li aqui o Profundezas, que é o último livro dessa trilogia Sereia, da Trisha Rayburn, e gente, eu achei que o fechamento dessa história foi muito legal, eu gosto muito da mitologia que a autora criou aqui, eu não vou falar muito desse livro, porque ele é o último da trilogia, ele encerra aí todos os eventos e tal, só que eu acho que poderia ter sido uma duologia, a autora poderia ter pego algumas coisas desse terceiro livro, juntado com algumas coisas do segundo, e eliminado algumas outras coisas ali, que eu achei um pouquinho desnecessárias, mas ainda assim é um livro que eu dei quatro estrelas, eu achei a finalização da trilogia muito boa, gostei muito do romance que tem aqui, a gente tem um romance que eu achei até saudável, sabe, porque a maioria desses livros da adolescente, tem uns romances aí meio abusivos, uns romances meio Chernobyl, mas aqui é um romance saudável que tem, e a trilogia nem foca muito no romance, na verdade, os personagens aqui são muito bem desenvolvidos, durante toda a trilogia, eu acho que eles são personagens que parecem bem reais, alguns são até mais maduros do que a idade deles de adolescente, que eu achei também bem legal, e a mitologia em si aqui, assim, a gente é uma das melhores mitologias de sereia que eu já li, eu achei que ficou incrível, apesar das sereias aqui não terem aquela cauda, né, de sereia mesmo, elas serem normais dentro da água, mas elas tem toda uma questão da dependência da água, de precisar se hidratar o tempo inteiro, enfim, gente, é sério, essa trilogia é muito maravilhosa, eu vou trazer um vídeo aqui falando só sobre ela pra vocês, sem spoilers, porque eu preciso indicar essa trilogia pra vocês, preciso convencer vocês a ler ela. Gente, eu li também Libertami, que é o segundo livro da trilogia Estilhaçame, e eu odiei esse livro, gente, eu achei esse livro o suco do Chernobyl, sério, gente, que livro ruim, que livro ruim, eu falei que o outro livro ali, o Profundezas, ele tinha um romance legal, né, no sentido que era um romance saudável e tal, já que a gente tem um negócio totalmente bizarro, totalmente absurdo, uma coisa horrível, aqui a gente tem uma sociedade que é meio distópica, né, que as coisas estão meio destruídas no mundo, e tem pessoas com poderes que são resistentes e tudo mais, junto com a protagonista que é dessa resistência também, só que assim, a gente tem aqui um romance que a autora tirou do, sabe, porque não faz o menor sentido esse romance que ela fez, gente, eu não posso contar, mas é um romance com um personagem horrível, com um personagem péssimo, com um personagem totalmente tóxico, um personagem que é completamente errado, assim, um personagem criminoso, sabe, não faz nenhum sentido, a protagonista ficar se derretendo lá por ele, não faz nenhum sentido, é horrível, horrível demais, e metade das coisas que acontecem nesse livro, não fazem nenhum sentido, os personagens tem atitudes muito bobas, sabe, personagens que são membros ali de uma resistência, sabe, tipo lá no Star Wars, que a gente tem a resistência, sabe, contra a república e tudo mais, que a princesa da Leia faz parte, sabe, eles são personagens inteligentes, eles fazem missões, fazem coisas interessantes, aqui os personagens são tudo burros, eles levam uma pessoa, pra um lugar onde eles não podem levar, que vai descobrir coisas deles, sabe, eles são muito ingênuos, nossa, a protagonista mesmo, nossa, ela é péssima, a protagonista mais burra, mais inútil que eu já vi, ela é horrível, o primeiro livro, gente, eu tinha gostado, eu tinha dado 3 estrelas e meia, tinha achado ok, que tinha potencial, mas a autora realmente estragou tudo aqui, gente, sério, eu achei péssimo esse livro, péssimo, 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 ai, sério, eu só li porque eu tinha esse livro aqui há muito tempo, né, eu não abandonei ele, porque eu queria terminar toda a trilogia, queria ler aqui os físicos da minha estante, que estão aqui há muito tempo, mas assim, gente, realmente, esse livro não funcionou pra mim, eu acho esse livro muito errado, sabe, as decisões que a autora toma pros personagens, são péssimas, sério, eu fiquei muito decepcionado, depois de uma decepção, vamos falar de um livro que eu gostei muito, que foi uma outra releitura, além de Carry On, eu fiz uma outra releitura durante o mês de agosto, que foi O Laço de Sangue, que é o primeiro livro da série Bloodlines, que é um spin-off da série Academia de Vampiros, da Richelle Meade, e gente, eu não lembrava praticamente nada desse livro, esse livro aqui tem spoiler sobre tudo que acontece na série Academia de Vampiros, na série principal, coisas assim, chaves, sabe, tipo, pessoas-chave, personagens que eles estavam buscando na outra série, eu já tinha lido aqui, porque eu li esse livro em 2014, eu já tinha lido aqui, e eu não lembrava, eu não sei como é que eu não lembrava, gente, e eu fiquei meio decepcionado com uma coisinha, um detalhezinho apenas desse livro, que é o mesmo detalhe que eu tinha ficado decepcionado lá em 2014, e eu fui feito de trouxa de novo pela autora, sabe, que é a questão ali de um personagem que a gente acha que ele tem ali um interesse amoroso, mas que ele não tem, sabe, e aqui a gente tem um outro interesse amoroso ali em relação ao protagonista, que é uma alquimista, e é muito legal, gente, ela tem uma relação meio conturbada ali com os vampiros, a gente tem vários tipos de vampiros aqui, tem os dampiros que são meio vampiros e meio humanos, que eles protegem, um outro tipo de vampiro que são os morói, que eles têm ali uma realeza, que eles usam poderes da natureza e tudo mais, e tem também os estigói, que são os vampiros que são muito maus e tal, e aqui começam a acontecer umas coisas na cidade, onde a protagonista vai, pra ela poder cuidar ali de uma menina que é da realeza, pra ela proteger essa menina, junto com outros desses dampiros, que são esses guardiões e tal, e é muito legal todo o plot do livro, a ambientação é muito legal também, se passa numa cidade super quente, sabe, e que pros vampiros, uma cidade com muito sol é meio complicada, sabe, mesmo que eles não morram queimados no sol, mas o sol faz mal pra eles, e tem uma ambientação meio escola, mas ao mesmo tempo parece meio universidade, assim, com internato, e ao mesmo tempo eles saem de lá, pra várias coisas, várias missões, e o livro tem a questão de profundidade, assim, até onde a protagonista acredita naquilo que ela trabalha, né, que são os alquimistas, até que ponto que os alquimistas estão certos, então ela se questiona, essa questão meio que da fé e barra o trabalho dela, tô amando essa série, tô amando relei-la, e eu não vejo a hora de ler tudo, e trazer um vídeo aqui pra vocês, dessa série, assim como eu vou fazer também, com a série principal, que é a Academia de Vampiros. Ah, e na primeira leitura, eu tinha dado quatro estrelas, pra laços de sangue, e agora eu dei quatro estrelas e meia, então assim, a releitura foi melhor ainda que a primeira leitura. E por fim, gente, uma outra leitura que eu fiz, né, a última leitura do mês aí, que também foi quatro estrelas e meia, que eu gostei muito, foi o Senhor das Sombras, que é o segundo livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare, e gente, que livro bom, sério, o primeiro livro tinha dado quatro estrelas, achei que tinha algumas falhas, alguns problemas, assim, mas a Cassandra Clare se encontrou aqui, ela reencontrou o caminho do Shadowhunters, o caminho deles, assim, e foi maravilhoso, como é o segundo livro de uma série, não tem muito o que eu falar, mas tem um plot ali de fadas, gente, vocês sabem que eu amo plot de fadas, vocês sabem que eu amo essas criaturas mitológicas, tanto que a Holly Black é a minha autora favorita, que escreve sobre fadas, e aqui esse universo de fadas está muito incrível, está muito legal, os personagens aqui estão muito bem desenvolvidos, nossa, tem personagens aqui com bastante inclusão, sabe, tem personagens LGBTQIA+, tem personagens também que tem deficiência, sabe, que tem alguma questão ali psicossocial, se eu não me engano, é dentro do espectro autista, e cara, eu achei isso muito legal, a autora fez coisas incríveis aqui, ela trouxe plots muito legais, as aventuras são muito boas também, as cenas de batalha, as cenas de ação, são incríveis, tem uns romances aqui que eu não esperava, sabe, os romances assim, muito legais, que me surpreenderam bastante, é um livro que eu gostei do começo ao fim, apesar dele ter uma fonte bem pequenininha, né, a diagramação aqui não é das melhores, mas é um livro que mesmo assim, eu acho que eu li bem rápido, eu li uns 4, 5 dias, é um livro que ele tem o quê? Quase 600 páginas, eu acho, é, ele tem 598, tem, né, 600 páginas, e eu li 100 e poucas páginas por dia, mesmo sendo um livro com fonte pequena, né, o que eu lia por dia aqui, que dava mais 100 páginas, era mais ou menos umas 150 páginas que eu leria de outro livro, sabe, de tão pequena que é a fonte dessa diagramação, e Caçadora Clare surpreendeu mais uma vez, não vejo a hora de ler Rainha do Ar e da Escoridão, para finalizar essa trilogia. Gente, esse vídeo de leituras do mês ficou enorme, né, mas esses foram os livros aqui que eu li no mês de agosto, juntamente também com os e-books, Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam, né, de me seguir lá nas minhas redes sociais, também curtir o vídeo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber as notificações, meu link da Amazon está ali embaixo, caso você queira comprar alguma coisa pelo meu link, você me ajuda porque eu ganho comissão, e também lembre lá de conhecer o meu projeto do Catarse, e me apoiar aqui como criador de conteúdo. Realmente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que a gente se veja no próximo. Tchau! Tchau!